Fala gente boa de Deus, paz e saúde pra você, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. A fé cristã deve ser praticada, colocada em prática com atitudes de amor, de fé, de esperança e de bem, mas com muito bom senso, porque muitas pessoas não tem bom senso ao exercer a fé cristã. Eu fui pastor do movimento pentecostal e neopentecostal por alguns anos, e eu posso falar com propriedade. E o tema do vídeo de hoje é exatamente esse, por que eu abandonei o movimento pentecostal. Se você não é inscrito neste canal, por favor se inscreva, deixe também o seu like, deixe o seu comentário, interaja conosco. Eu quero de antemão agradecer a todos os membros deste canal que têm auxiliado para que a gente consiga ir em frente. Muito obrigado, membros, e tudo de bom pra vocês, tá? Se você quer apoiar este canal, torne-se membro também. Vamos lá. Seis motivos, tá? Foi o que eu enumerei hoje aqui. É claro que existem mais, mas eu coloquei os mais relevantes, certo? Então, por que eu abandonei, eu deixei o movimento pentecostal? Primeiro, as formas de arrecadação deste pessoal são mirabolantes. Eles ainda pregam o dízimo, muitos ainda pregam a primícia, muitos incentivam os votos, sabe, ó, faz um voto pra Deus te abençoar, deixa aqui nesse envelope uma quantia de dinheiro que você vai conseguir a sua bênção, tá? Então, as formas de arrecadação são mirabolantes. Eu lembro de uma denominação aqui na minha cidade que colocava o pessoal pra vender pano de prato, salgado, tá? Enquanto o pastor tava lá no ar-condicionado, ok? Eu não sou contra algum tipo de arrecadação em mutirão, né? De repente, colocar o pessoal aí pra vender alguma coisa pra uma causa nobre. Quem sabe uma pessoa que tá precisando de uma prótese, um irmão que precisa fazer uma cirurgia, eu apoio e ajudo quando possível. Mas muitas vezes esse pessoal, né, aqui na minha cidade saía vendendo, salgado, exatamente para o luxo do templo. A arrecadação era pro luxo do templo. Em alguns casos, não é apenas para o luxo do templo, é também para o salário de pastores que às vezes é exorbitante. O cara não tem profissão, a única coisa que ele faz, em muitos casos, né, eu aqui não vou criticar todos os que têm o ofício pastoral, porque é claro, em todos os casos existem exceções, né, e eu não quero generalizar, mas muitos pastores, muitos líderes, seja qual for a nomenclatura usada, pastor, bispo, ancião, apóstolo, tá? Tem salários exorbitantes, que não condizem com o todo da comunidade, né, ele está num padrão elevado ali, exatamente com o dinheiro da comunidade, isso é muito errado. Então essas formas de arrecadação fez com que eu me desgostasse do movimento pentecostal, tá? Isso acontece ainda hoje. Segundo motivo é o estrelismo, tá? Estrelismo de pastores, pregadores, cantores, cantoras, né, até o uso da nomenclatura é para obter estrelismo, né, antigamente a pessoa se contentava e acreditava que o pastorado era o suficiente, né, chegou a ser um pastor, né, e também não quero criticar aqui, né, aqueles que ainda usam essa terminologia, ainda usam este rótulo, porque tem gente que tem o rótulo e tem a vocação, tá? E não, não é isso que eu estou dizendo aqui, embora muitos só queiram o rótulo, tá? Mas até no rótulo existe esse negócio de estrelismo, tá? O pessoal se contentava com o pastorado. Depois foi surgindo a necessidade de ser um pouco mais que pastor. Aí veio pastor presidente, pastor setorial, pastor premium, né, plus, né, tem aqueles que utilizam o nome bispos, apóstolos, né, até mandaram, não sei se é zombaria, mandaram um vídeo de um cara que se intitulou o rei, né, então esse estrelismo acontece, tá? No meio dos pregadores também, o pregador ali começa a ter alguma popularidade, né, por causa da sua oratória, ou no meio pentecostal, porque supostamente tem dom de revelação, né? Chega lá na igreja, revela alguém que passou por uma falência aquele ano, a pessoa vai chorando lá na frente, ó, aconteceu comigo, e muitas vezes é uma loteria, né, quem que não passou por problemas financeiros, outras vezes é o caso da pessoa que, o pregador que não tem escrúpulo, ele investiga nas redes sociais a vida da pessoa pra dizer que está revelando. Então tudo isso foi me cansando, e aí esse cara começa a ter alguma visibilidade, e ele começa a cobrar cachê, porque ele se acha popstar, isso acontece com cantores evangélicos também, né? Então, isso foi me cansando, e tá cansando muita gente. Eu sei que eu tô falando aqui, eu tô alcançando pessoas que estão vendo a mesma coisa que eu vi, tá? E aí eu tive coragem de romper, e você também precisa ter essa coragem, tá? Outra coisa, emocionalismo, apelam demais pra emoção, né? Tudo que emociona, eles falam que é um são, né? Então, emocionou aquela pessoa que tem essa capacidade, né, de emocionar o povo, você pode ter certeza, se ele quiser partir pro lado ruim da enganação, quiser partir pro lado da manipulação, ele consegue muitos adeptos, né? Porque o povo dá muito valor ao emocionalismo, né? Dá muita vazão ao emocionalismo, não tem problema se emocionar, desde que a sua emoção se submeta ao crivo do bom senso, da coerência, que a gente consiga perceber que existem emoções que elas devem se submeter a algo que seja superior, como por exemplo a razão. Se você se entrega às emoções, isso é perigoso. E nesses ambientes, a valorização da emoção, o que é chamado de emocionalismo, é muito grande. Outro motivo, tá? O falso evangelho. É um evangelho misturado com lei. É um evangelho misturado com a lei de Moisés. Então, assim, em muitos movimentos pentecostais, eles gostam muito de fazer campanhas baseadas em textos do Antigo Testamento. Namã, por exemplo, o Sete Mergulhos de Namã, dar a volta em Jericó, são um dos prediletos. Porque isso dá base para eles inventarem e dá para eles material para eles levarem o povo a acreditarem que eles tenham que fazer coisas repetidas para obterem alguma benção. É por isso que eles investem bastante em campanhas, investem bastante em votos, investem bastante nessas mirabolâncias que você vê aí no meio pentecostal, tudo baseado em textos bíblicos que não são o evangelho. Então, eles valorizam demais textos isolados que promovem alguma atitude que possa arrecadar, que possa virar arrecadação, tá? Então, o falso evangelho, aquele evangelho misturado, aquele evangelho cheio de sincretismo, cheio de misticismo, cheio de superstição, acontece demais no meio pentecostal, tá? Então, eles gostam demais de qualquer coisa que leve as pessoas a fazer, a colocar a mão no bolso, vamos ser claros, certo? Outra coisa, surtos psíquicos. Isso é muito incentivado. A pessoa que, de repente, teve uma visão, um suposto arrebatamento, ouviu uma voz, viu um anjo, viu um demônio, né? E muitas pessoas que não viram nada, né? Acabam gostando daquilo, do ambiente, da atmosfera que isso promove. Porque nesses lugares, quando você supostamente vê alguma coisa, quando você sente alguma coisa, então você acaba sendo procurado mais, a galera te procura, né? Aquele irmão lá, ele vê. Aquele irmão lá, ele tem profecia, ele tem visão, né? E isso gera um surto psicótico, tanto nas pessoas que procuram por isso, quanto nas pessoas que, muitas vezes, focam tanto, tá? A sua psique nessas coisas, que acabam sendo enganados pelo próprio cérebro. Então, isso acontece demais também. Tem gente que dá vazão a isso, que tá sempre vendo alguma coisa, sempre sentindo alguma coisa, sempre ouvindo alguma coisa. E isso também pode ser, né? Na maldade de líderes religiosos que dizem que Deus mandou fazer isso, sentiu de Deus fazer aquilo, tá? Teve um sonho onde Deus determinou fazer determinada coisa, certo? E isso atrapalha muito, porque isso acaba entrando na vida particular das pessoas. Tem gente que procura isso pra casar, pra viajar, pra sair do emprego, pra entrar no emprego, tá? E outro motivo que me levou a sair, abandonar o movimento pentecostal, é o apego ao líder. O líder gosta de bajulação e o povo acaba entrando nessa. E bajulando demais. Então, tem pastor que fazem aniversários luxuosos. Todo ano, o aniversário do pastor é a festa mais luxuosa da igreja, tá? E o pessoal leva dinheiro pra ele, as pessoas dão um presente. E talvez na mesma data, no mesmo dia, tem um irmãozinho lá que tá fazendo aniversário. Você pensa que ele vai ganhar alguma coisa? Não, não ganha. Muitas vezes nem é lembrado. Então, esse apego ao líder que é incentivado, tá? As pregações que fazem em torno disso, né? Ó, Deus vai castigar quem se levantar contra um homem de Deus. Aí usam textos da Bíblia, como por exemplo, quando Miriam, irmã de Moisés, se levantou contra ele e ficou leprosa. Aí tem gente que gosta de usar esses textos, dizendo, ó, tá vendo? Todo mundo que se levanta contra um ungido de Deus vai passar mal. Isso gera o quê? Nas pessoas, tá? Em muitos casos, eu vi isso de perto acontecer, tá? O medo de questionar a heresia pastoral. O medo de questionar a barbaridade que ele pregou lá em cima. E além de gerar medo, gera também bajulação. Já que esse homem é tão querido de Deus, deixa eu, né, bajular ele. Deixa eu tirar bastante selfie com ele. Deixa eu puxar bastante o saco dele. Porque aí, esse cara, né, que é de Deus, quem sabe, além dele me valorizar aqui, Deus também me deu uma benção lá em cima. Até isso também, tá? Tem muitos que bajulam porque querem funções. Querem ser designados pra cargos dentro da denominação. Então, bajular o pastor pode gerar isso, né? Quem sabe uma, até mesmo um cargo remunerado, né, na denominação. Tudo isso que eu falei pra vocês ainda acontece. Tá? E eu não aguentava mais. E fiz a minha ruptura com o sistema religioso. Faça a sua ruptura também. Se você já fez a sua ruptura, se lembrou de episódios que já aconteceram com você, deixe nos comentários abaixo deste vídeo. E se você ainda está nesse sistema e precisa de alguma ajuda, tá? Deixe aí nos comentários. Me ajude a sair do sistema que eu vou indicar vídeos pra você. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Tchau. Tchau.